Olá! Nesse vídeo, eu vou te mostrar passo a passo como fazer esse lindo lacinho de crochê. Aí, você pode usar pra fazer a aplicação, olha só. Coloquei no sapatinho, fica muito fofinho no sapatinho de bebê. Você pode fazer a aplicação onde você quiser. Esses daqui maiores, eu utilizei uma lã, eu fiz com a lã molê da Círculo, ela tem um tex de 500. Mas, eu utilizei também, olha, umas lãs mais fininhas, como essas aqui, olha. Olha, o lacinho, ele ficou menor, fazendo com uma lã mais fininha, mas você pode usar qualquer tipo de fio que você quiser. Esse aqui, eu fiz com a linha Anne da Círculo, esse rosinha também, eu fiz com a linha Anne da Círculo. Esse outro aqui, eu fiz com a linha Charme. Então, pra fazer esse laço, você pode utilizar qualquer tipo de fio que você quiser. Se você utilizar um fio que tem um tex maior, como é o caso desse aqui, que é um tex de 500, o lacinho vai ficar um pouco maior. Como esse que eu coloquei no sapatinho. E se você utilizar um fio que tem um tex menor, o seu lacinho vai ficar menor também, tá? Como é o caso desses daqui. Pro nosso passo a passo, eu vou utilizar uma lã que tem um tex de 500. E também a minha agulha de crochê de 3 milímetros. Aqui embaixo do vídeo, tem um link pra você pegar grátis a receita dessa linda gatinha fofa em amigurumi. A receita tá passo a passo e completa em português. Só você clicar e pegar a sua. É de graça, tá bom? Vou começar aqui fazendo a laçada inicial na agulha. Vou fazer cinco correntinhas. Vou fazer duas laçadas na agulha. E vou colocar a minha agulha lá na primeira correntinha que eu tinha feito. Puxo a linha. E aqui eu vou fazer um ponto alto duplo, tá? Deixo bem baixinho aqui assim mesmo. Faço a minha laçada. Tiro duas linhas. Fiquei com três. Faço outra laçada, tiro mais duas. Fiquei com duas. Faço outra laçada e finalizo meu ponto alto duplo aqui, tirando as últimas duas linhas que eu tinha na agulha. Então, aqui eu tenho as minhas correntinhas iniciais. Tenho meu primeiro ponto alto duplo, que eu coloquei lá na primeira correntinha. Nesse mesmo espaço aqui, eu preciso ter quatro pontos altos duplos. Então, eu fiz um, vou fazer mais três junto com ele aqui. Faço duas laçadas na agulha. Coloco aqui no espaço. Puxo a linha. Laço. Tiro as duas primeiras. Laço de novo, tiro mais duas. Laço e tiro as últimas duas linhas. Dois pontos altos duplos no mesmo espaço. Vou fazer outra, ó. Fiz as duas laçadas. Coloco aqui no espacinho, puxo a linha. Laço. Tiro as duas primeiras. Laço de novo, tiro as outras duas. Laço e finalizo meu ponto. Tenho três pontos altos duplos no mesmo espaço. Vou fazer o último agora. Faço duas laçadas. Coloco a agulha. Puxo a linha. Laço, tiro as outras duas. E finalizo meu ponto, tirando as últimas duas linhas que tem na agulha. Pronto, já fiz quatro pontos altos duplos aqui no mesmo espaço. Vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E vou colocar com um ponto baixíssimo aqui dentro desse mesmo espaço aqui, olha. Onde a gente tava colocando os pontos. Finalizo aqui com um ponto baixíssimo. E assim, a gente tem o primeiro lado do nosso lacinho. Nós temos aqui, olha, aquelas correntinhas iniciais que a gente fez pra começar o trabalho. Aí, dentro do mesmo espaço, eu coloquei um, dois, três, quatro pontos altos duplos juntos no mesmo espaço. E finalizei aqui esse lado colocando quatro correntinhas com um ponto baixíssimo junto ali no mesmo espaço. Então, temos o primeiro lado do nosso lacinho. Eu vou fazer o segundo lado agora. E o segundo lado é idêntico a esse. A gente vai repetir do outro lado o que a gente fez aqui. Vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Duas laçadas na agulha. Coloco a agulha aqui, olha, nesse mesmo espaço aqui que a gente tava trabalhando do outro lado. Puxo a linha. E faço meu ponto alto duplo. Puxo a linha, tiro as duas primeiras. Laço, tiro as outras duas. Laço e finalizo o ponto. Esse foi o primeiro. Eu vou fazer mais três pra gente ficar com quatro pontos altos duplos aqui no mesmo espaço. Duas laçadas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, coloquei quatro pontos altos duplos aqui no mesmo espacinho. Agora, eu vou finalizar esse lado aqui do meu laço com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui no centro aqui, olha, onde a gente tava colocando os nossos pontos. Então, eu faço um ponto baixíssimo aqui e já posso cortar minha linha. Vou cortar, olha, um pedaço desse tamanho assim, ó, mais ou menos assim. Tá? Pra gente poder fazer a finalização dele. Olha, deixei o fio desse tamanho aqui. Aí, aqui, com a agulha aqui ainda nesse ponto baixíssimo que eu fiz, eu puxo completamente essa linha. Puxei bem aqui, olha. Agora, eu coloco a minha agulha de baixo pra cima, aqui, olha, pelo centro do lacinho e puxo toda essa linha lá pra trás. Levo lá pro avesso do lacinho. Agora, a gente pega essa ponta dessa linha aqui e vamos dar cinco voltinhas aqui pelo centro do lacinho. Então, uma, duas, três, quatro e cinco. Ó, olha. Aí, aqui do lado do avesso, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou passar minha agulha aqui por baixo de todas essas linhas das voltinhas que eu fiz. Agora, eu vou puxar, agora, eu vou puxar aqui essa ponta dessa linha das voltinhas que eu fiz no lacinho, ó. Vou puxar pra cá. Eu fiz isso só pra ela ficar ao contrário dessa primeira pontinha de linha aqui, olha, do início do meu trabalho. Tá? Olha, ela ficou ao contrário. E agora, eu vou usar essas duas pontas de linhas pra fazer dois nós aqui do lado do avesso do nosso lacinho, olha. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer dois nozinhos aqui bem firmes. E agora, eu posso cortar esse excesso aqui das duas linhas que sobraram. E o nosso lacinho tá pronto, olha só. Já podemos usar ele pra fazer a aplicação, né, nas nossas peças, onde a gente quiser. Esse que eu coloquei aqui no sapatinho é exatamente como eu fiz esse daqui, olha, com você aqui na aula. Olha só, no sapatinho de bebê, como que fica lindo. Um lacinho bem simples, muito fácil e rápido de fazer. Se você gostou do vídeo, se o vídeo te ajudou de alguma forma, clica no botão gostei e se inscreve no canal. Fica com Deus e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Aqui embaixo do vídeo tem um link pra você pegar grátis a receita dessa linda gatinha fofinha amigurumi. A receita tá passo a passo e completa em português. Só você clicar e pegar a sua. É de graça, tá bom?